Olá gente, a gente sempre está fazendo vídeos de açudes, de barragens, de rios de chuva e vídeos variados para nosso canal do youtube Helio Albuquerque mais um vídeo aqui para nosso canal, fica até o finzinho que é bacana, é legal aproveita e dá o joinha e se inscreve no canal, comenta, compartilha e está aqui, a gente está filmando aqui esse açude, estamos no período do inverno de 2023 o açude encheu, açude sangrou, esse açude aqui e mais um vídeo aqui para nosso canal, para vocês que gostam gente, da natureza gostam de chuva, gostam de paisagens, de imagens lindas como essa está aqui, aqui é o vídeo certo para vocês assistir e compartilhar aí também pessoal, para os amigos de vocês compartilha esse vídeo aí nas redes sociais de vocês e agradecer a todos vocês inscritos e você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal e é isso aí gente, valeu, obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo